Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre as mudanças no controle, sensibilidade, assistência de mira e tudo mais. Por isso eu vou estar usando o controle meu, antigo de guerra aqui da Stealth, link para comprar um controle personalizado dele está na descrição, tem cupom de desconto também para o canal. Vamos lá pessoal, configurações, a primeira mudança nas configurações, quando você abre aqui essa janela de sensibilidade do controle, que agora tem um menu especial só para isso, vai estar desse jeito aqui, sensibilidade da câmera, 4x, 4x, e aí aqui eu não sei se por padrão estava 1.8 e 1.5 ou se ficou depois que eu mexi, beleza? Mas assim, essa daqui é a nova sensibilidade, ó, aqui sensibilidade de câmera normal, 1 até 3 é lenta, de 4 até 6 é normal, e de 6 até 9 é rápido e 10 é insano. Agora se você não quiser configurar milimetricamente a sua sensibilidade, você pode escolher entre 10 predefinições aqui. Multiplicador, funcionando do mesmo jeito que antes, se a sua sensibilidade tiver, sei lá, 4 e você colocar 2x de multiplicador, vai para 8 e por aí vai. Mesma coisa de modo de edição, tá? Esse daqui é modo de construção e modo de edição. Mas se você gosta de configurar ali, milimetricamente, você pode clicar aqui, avançado, certo? Aí ele fala assim, ó, mude as opções avançadas com cuidado, configurações incorretas podem ter efeitos negativos na sua habilidade de mirar. No caso, por isso que eles deixam a versão básica e a versão avançada. Aí aqui, não está do jeito que vocês estão vendo aí, quando você clicar em avançado pela primeira vez, tá? O que acontece? Aqui já estão as minhas configurações e eu vou estar falando um pouco mais sobre isso depois, tá? Aqui tem a velocidade horizontal da câmera, velocidade vertical da câmera, reforço de movimento horizontal, reforço de movimento vertical, tempo de escalonamento de reforço, reforço instantâneo ao construir. Aqui ele fala, habilite essa configuração para ignorar o tempo de escalonamento de reforço de movimento no modo de construção. A velocidade de reforço será acionada instantaneamente quando o controle estiver em deflexão máxima no modo de construção. Esses dois aqui eu vou testar porque eu ainda não sei exatamente o que eles fazem, então eu vou testar aqui com vocês no modo parquinho, beleza? Então tá, ó, aqui avanço sensibilidade ao mirar, no caso, a mesma coisa do de cima, só que com mira tem as mesmas opções, tirando o reforço instantâneo ao construir, no caso. Aí, avançado sensibilidade. Isso daqui é questão de mira, tá? Tempo de amortecimento da câmera, curva de entrada de dados da câmera, potência da assistência de mira 100%, eles não recomendam reduzir essa configuração. E usar controles de legado de câmera, habilite para reverter para o comportamento de sensibilidade legado. Isso daí você muda para as configurações antigas, tá? Agora, como é que a minha configuração já tá desse jeito? Como é que tá do jeito certo pra mim? Eu simplesmente vim aqui, ó, copiar do legado. Se você clicar nesse botão, tá falando ali, ó, cria uma aproximação das configurações de controle legado usando as novas opções avançadas. Se você clicar aqui, ele vai mudar essas configurações para o mais próximo possível, com base nas suas configurações antigas. Seria o X, o Y e o mirar e o mirar aqui, esses dois mirar. Então, e o de construção e edição. Ele vai colocar lá as configurações mais próximas com isso daí. E eu testei e pra mim deu certinho, tá? Então, eu só cliquei no copiar, ele foi com as configurações antigas. Agora, uma coisa, eles falaram que o L2, 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 o expande L2 ali, iria acabar com essa nova assistência de mira. Eu nunca fui de usar o expande L2, nunca, porque eu nem sabia como é que usava. Hoje, eu peguei e fiz questão de testar isso. E pra mim, na minha opinião, ainda está funcionando muito bem e eu vou testar também aqui nesse vídeo, tá? Mas primeiro a gente vai descobrir o que que seria esses reforços aqui. Então, vamos lá pro parquinho. Vamos lá, galera. Tô aqui no parquinho, eu vou ligar esse escalonamento aqui, ó, o reforço de movimento. Eu vou deixar ele no máximo só pra ver o que que acontece, tá? Ó, deixar no máximo. Deixar no máximo aqui também. Beleza. Tava 0%, vamos ver o que que é isso. Eita, meu Deus do céu! Minha sensibilidade parece que tá com 400. Olha isso! Vou dar um totózinho pro lado. Olha! Meu Deus! Tá. Sabemos que o reforço não pode usar no máximo. Velocidade de rotação para a direita e esquerda adicional aplicada quando o controle da câmera está em deflexão máxima. Seria um extra. Talvez. Talvez esse reforço seria um a mais se você usa 100% nos dois de cima. Eu acho que seria isso. Talvez seria isso. Ó, vamos lá. Vou deixar em 16%. Tá na barrinha aqui, né, do lado. Deixar em 16%, aplicar, vamos ver. É, minha sensibilidade tá muito mais alta. Então, recomendo não mexer nesse reforço, pelo menos não se você... A menos que você queira mais de 100%, né? Escolonamento de reforço é o nosso tempo para acelerar até a velocidade reforçada. Então, esse daí, ele demora 0,20 segundos pra alcançar até a velocidade reforçada. Tá, reforço instantâneo ao construir. Vamos deixar ligado pra ver o que que é. Nossa. Dei o 360 aqui. Meu Deus, tá muito forte isso aqui. Então, esse reforço é um extra além da sua sensibilidade. Aqui, aparentemente, é a mesma coisa. Reforço de movimento horizontal ao mirar. Exatamente. Curva de entrada de dados da câmera. Determina o processamento de entrada de dados do controle da câmera. Linear utiliza a entrada de dados base do controle. Exponencial reduz os efeitos dos toques mais leves. Ah, isso aqui é o que eu queria testar. Linear é aquele negócio antigo. Eu quero mirar ali, só que, tipo, eu dou um totazinho pro controle, ele acaba indo muito. Mesmo dando um totazinho. Eles falaram que, nesse update agora, com isso, se eu deixar no exponencial, eu consigo fazer ajustes mais precisos. E, aparentemente, isso tá funcionando melhor mesmo. Tô conseguindo fazer ajustes mais precisos. Ó, tô conseguindo fazer ajustes mais precisos. Tá, melhorou isso daí mesmo. Então, beleza. Recomendo eu deixar no exponencial, ao menos você que gosta de sofrer. Potência da assistência de mira, eles falam que não é pra reduzir isso daí, tá? E usar controles legados da câmera para reverter o comportamento da sensibilidade. Isso daí só se você quiser usar o controle antigo, tá? Não quiser usar nada dessa configuração nova. Então, agora a gente vai testar lá o L2 e mostrar pra vocês como é que tá funcionando. Pra isso, a gente vai pro tumulto. Ó, galera. A Jéssica achou aqui a lendária. A tática lendária. O único lugar que você consegue pegar ela é aqui nessa zona, aparentemente, tá? Não é confirmado, mas aparentemente é. Então, se quiser testar ela, é só vir aqui e aproveitar. Pra efeito de comparação, olha o dano dela com uma épica, tá? Ó. 260 de DPS contra 273. A diferença de dano é 1 de dano a mais e 0,1 segundo de recarga a menos. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver se a gente consegue colocar a assistência de mira à prova, tá? Vamos tentar achar alguma coisa aqui. Lembrando que eu ainda estou gravando em live. Ó, tem o cara ali. Ele tá quebrando o teto, mas aqui não funcionaria a assistência de mira. Vamos lá. Vamos tentar mostrar como é que funciona na prática mesmo. Deu pra ver que o L2 pegou muito bem. Deu pra ver muito bem. Vamos testar com algum outro. Achar alguma outra cobaia. Isso que eu nem sei usar, tá? Imagina alguém que sabe usar muito bem isso aqui. Ó. Ó. Ela tá nessa árvore e acho que eu não sei, ó. Cadê? Ó. Tá dando pra usar muito bem o L2. Muito. Muito bem. E a Epic falou que não daria pra usar mais a partir desse update. Então, eu acho que isso é um bug e a Epic vai corrigir depois, tá? Deixa eu achar mais alguém. Eu vou testar com a SMG. É, que mentirosa. Que retina. Eu não tenho glider, mano. Roubaram meu glider lá na zona nova. Não tem nem como dividir glider, então. Roubaram meu glider, mano. Cheio de trombadinha nesse Fortnite, mano. Deu pra mostrar que eu consegui testar. Acho que ele usou mais rápido que eu. Mas vamos testar de novo. Vamos parar em alguém. Aquele cara ali tá distraído o suficiente pra mim, ó. Morreu. Vocês viram que a minha mira seguiu, cara? Muito rápido, tipo. Ó, vamos lá naquele ali, ó. Aí ele conseguiu fugir. É. Não pegou muito bem. Mas eu pra vocês terem uma noção de como tá funcionando ainda muito bem. Eu que não sei usar. Então, uma pessoa que sabe usar vai apelar com isso como apelava antes. Não sei se vai se mudar. Vai mudar isso. Aparentemente ela não se pronunciou ainda. Não sei se até o vídeo ir pro ar ela já se pronunciou. Mas é isso que temos até o momento. Que isso? Meu Deus, caiu um carro de polícia aqui. Então é isso aí, pessoal. Essas são as novas configurações de controle aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Esclarecido algumas dúvidas de vocês. E se ficou alguma, comenta aí embaixo. Que aí quando eu acordar, eu tento responder pra tirar a dúvida de vocês, tá? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu e... Valeu. 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 Obrigado.